Cristo nos chama à liberdade, ele nos liberta dos grilhões da lei através da morte vicária do seu filho, mas não é a qualquer liberdade que o Senhor nos chama, pelo contrário, Paulo inicia o capítulo 5 de Gálatas, carta que nós estaremos estudando ao longo de toda a 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, asseverando que a graça salvadora de Cristo nos liberta dos grilhões da lei e consequentemente da autoridade do pecado, ele diz no verso 1 a porção inicial, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, esse verso resume muito bem os dois capítulos anteriores e funciona como espécie de síntese do que Paulo procurou dizer até o momento dentro dessa epístola, de modo que não é sem motivo que a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas é tida por muitos como a epístola da liberdade cristã, porque Paulo fala dessa liberdade, Paulo fala desse poder extraordinário do evangelho, contudo quando nós pensamos essa liberdade, a pergunta que nos ocorre é, afinal de contas, do que foi que Cristo nos libertou? Acerca disso, Paulo nos propõe uma resposta, com base no evangelho de Jesus Cristo, ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo 13, a porção inicial, Palavras do apóstolo, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, próxima pergunta, como ele fez isso? Ora, Gálatas 3, versículo 13 ainda, o apóstolo assevera, Cristo fez isso fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, em outras palavras, morrendo na cruz por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, portanto, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele fez isso morrendo na cruz em nosso lugar, por isso se diz que sua morte é vicária, ela é uma morte substitutiva, e a próxima pergunta seria, com que objetivo ele fez isso? Onde ele queria chegar? Gálatas capítulo 3, verso 14, Cristo fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através dele, a fim de que recebêssemos no Senhor Jesus, por meio da fé, o Espírito prometido. Foi por isso, irmãos, que ele nos resgatou da maldição da lei, foi por isso que ele se fez maldição em nosso lugar, para que, através dele, a bênção de Abraão chegasse até nós, que somos gentios, a fim de que nós recebêssemos, por meio da fé, o Espírito prometido. Portanto, perceba que esta situação de aprisionamento era fruto da nossa impossibilidade de nos libertar a nós mesmos. A lei nos deixa isso bastante claro. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós estávamos presos porque as obras da lei nos mantiam abaixo dessa maldição. Porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todos os mandamentos da lei para praticá-los. Nós somos pessoas imperfeitas e temos ciência disso. Isso é um fato inafastável. De modo que bastava que nós deslizássemos em um único mandamento. Isso sem contar o pecado que nós já vimos herdar de Adão, a nossa total depravação. Mas, no que diz respeito à lei, bastava que nós transigíssemos uma única regra. Seríamos, portanto, réus de condenação eterna. De modo que Paulo diz, em Galatas capítulo 3, verso 11, É evidente que pela lei ninguém seria justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Em outras palavras, a lei é o tempo que nos provava por A mais B que nós éramos pecadores. Porque as nossas falhas estavam continuamente diante do Pai. Também nos informava que a salvação, de fato, é pela fé. Desde o princípio. Desde o surgimento. Desde o Gênesis até Apocalipse. A salvação sempre foi pela fé. Sempre. A lei, irmão, sempre apontou para isso. Aqueles santos que viveram no Antigo Testamento olhavam para frente, para a promessa do Messias que viria. Portanto, aqueles que acreditavam nele, estavam sendo salvos pela fé. Enquanto que nós vivemos sob a égide do Novo Testamento, nós olhamos para trás, para o Messias que já veio. Quer seja no Antigo, quer seja no Novo, não muda. A tônica é a mesma. Aquele que é salvo, é salvo por meio da fé. Você percebe isso? Por que acontecia dessa maneira? Ora, porque o objetivo da lei nunca foi, de fato, nos salvar. O objetivo da lei era nos mostrar que éramos, de fato, pecadores. Provar que estávamos destituídos da graça de Deus, afastados de sua glória. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei o diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado. Na proporção em que ninguém seria salvo através das obras da lei, porque o único caminho para a salvação é Cristo, ao mesmo tempo a lei estava ali, provando que nós éramos pecadores, que precisávamos desesperadamente da graça de Deus para alcançarmos salvação. Graça essa que nos foi oferecida através da cruz ensanguentada, meus irmãos. graça essa que nos foi oferecida através do sacrifício vicário do Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos nos apegar por meio da fé a Ele, para jamais nos desvencilharmos. A liberdade que nós precisávamos para vivermos na condição de filhos de Deus, nos foi providenciada no sacrifício sangrento, no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Foi a morte expiatória do Senhor, do nosso Cristo, que nos livrou do poder do pecado e que, consequentemente, nos libertou da maldição da lei. Não é isso? Olhe para Romanos, capítulo 8, versículo 1, o que está escrito lá. Agora, pois. E esse pois aponta para a obra vicária, esse pois aponta para a crucificação do Senhor Jesus, esse pois aponta para a vitória do Calvário. Agora, pois, para aqueles que se apropriam da vitória de Cristo por meio da fé, para aqueles que são justificados por meio do seu sangue, para aqueles que tiveram a sua dívida paga, para aqueles que tiveram a ira de Deus afastada, agora, pois, para estes, nenhuma condenação há. Eles estão livres e estão livres de uma vez por todas, para a maior glória de Deus. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. Temos um encontro marcado, que tem crescido a cada dia mais. Temos um encontro marcado, que tem crescido a cada dia mais.